Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! Bom, galera, como vocês estão vendo, eu fiz uma pequena gambiarra. Estou usando o meu telefone aqui sem cabo nem nada, como microfone, até o meu microfone, meu gravador chegar, beleza? Vamos ver se dá certo, espero que o áudio esteja legal pra vocês aí. O miserável é um gênio! Para dar continuação aqui no nosso react do canal Master Reset, eu estarei vendo aqui agora aquele vídeo de origens, tá bom? E agora ele está falando a respeito da origem dos ganados. E eu confesso que eu estou curioso para saber, porque o Resident Evil que eu conheci na época, quando eu soltou esse, no caso Resident Evil 4, eu achei muito estranho, no caso, a questão deles terem a tal Las Plagas, né? Que pra mim era uma coisa nova, eu achava que eles iam ser zumbis, mas não, eles não estavam mordendo ninguém, pelo menos, né? Então, assim, eu queria saber mais ou menos... Mais ou menos não, eu queria saber mais, né? Esse negócio de mais ou menos não existe. Eu queria saber mais da origem desses caras aí, do porquê que aconteceu isso e tal e tal e tal, então eu acredito que ele tem aqui as respostas. Uma vez juntos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aliações. Vai deixar um seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Esqueci o Esparo do Negão, peraí. Duas horas depois... Agora sim, o Esparo do Negão está aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai dar aquela nadadinha com o meu tubarão. Agora sim, mas em relação sem demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre Mária Vamos ver. Resident Evil 4 O jogo de 2005 que cativou fãs ao redor do mundo, um jogo que até hoje é discutido, e seus mistérios intrigam seus jogadores. É verdade. Até onde sabemos, ganados são homens e mulheres infectados com parasita, o chamado Las Plagas. Las Plagas. Um parasita que toma controle das ações de seu hospedeiro. E esses ganados são infectados com parasita passivo, um parasita que pode ser controlado por aqueles com parasita mestre, com parasita mais forte. Daí vem o nome ganado, que significa gado, e gado são o quê? Manipuláveis. Mas, você já se perguntaram como surgiram os ganados? Entendi. Qual será a história por trás dessas pobres almas que um dia foram pessoas normais, como eu e você? Como elas foram infectadas? O que aconteceu antes? Bom, é o que iremos discutir nesse vídeo. Nossa, cara, isso daí é muito medonho, cara. Quando eu ouvi, pela primeira vez... Um relato sobre o passado das pessoas que foram infectadas. Apenas poucas informações e algumas notas, deixando muitas coisas em aberto para a nossa própria interpretação. O que faz com que um jogo de 2005 tenha teorias e discussões até hoje. De começo, o que você sabe é o mesmo que o Leon sabe. Você é enviado em uma missão para resgatar a filha do presidente, e de repente você se encontra em um vilarejo cheio de pessoas hostis, sendo controlada por um parasita estranho. E você não tem escolha se não matar dezenas deles para você mesmo não ser morto. Depois você descobre que eles... Eu vi essa cena aí, agora eu lembrei do voce minha aqui de novo, cara. Não quero falar, não quero falar para ele provar. Aí se ele já começou, bebe, bebe, eu vou trazer ele para fora para ver com a gente. Não eram zumbis, e sim pessoas controladas por um parasita que obedecem aos comandos de Saddler. E basicamente é só isso que você sabe sobre os ganados. É. O jogo só revela a maior fonte de informações de história dos moradores da vila ao seu final. É. Mais especificamente, nos créditos finais. Informações essas que são passadas por meio de várias imagens que ilustram os acontecimentos da vila antes mesmo do Leon chegar. Tudo isso ao som de uma música que direciona os seus sentimentos enquanto as imagens passam. Música a qual tem o seu nome, o que ela realmente representa. Sorrow. E essas imagens nos contam muito mais sobre a história dessas pobres almas do que o jogo inteiro. Nesse vídeo, tentaremos decifrar o passado dos moradores que um dia moraram na vila. Na primeira imagem, é possível ver o centro da vila. Analisando-a com cuidado, é possível ver uma senhora trabalhando com um balde na mão e duas crianças brincando ao fundo com o que eu deduzo ser uma galinha. Pelo menos, é assim que parece ao analisarmos a imagem dos créditos por esse vídeo. Na verdade, tá parecendo mais um cachorro, sei lá, na minha opinião. Não sei, posso estar errado também, mas... Sei lá, tá mais parecendo um cachorro em pé, mas pode ser. Vídeo antigo de baixa resolução que vem do GameCube. Bem que eu não vi nenhum cachorro em fundo. Eu achei as imagens originais em HD. Meus olhos brilharam quando eu a vi. Então, é por elas que vamos nos guiar agora. Oh, é um cachorro. Agora, é possível ver claramente que não era uma galinha nenhuma, e sim um cachorro lá no meio das crianças. Talvez o mesmo que a gente soltou no começo do game, ou o mesmo que encontramos na fazenda. Também é possível ver mais quatro pessoas ao fundo da vila, coisa que era impossível de ver na outra imagem. Na segunda imagem, é possível ver dois homens e uma mulher trabalhando na terra, que por essas listras, dá pra ver que estão trabalhando numa horta. Repare que no fundo, dá pra ver uma casinha. Essa que é impossível de ver na resolução original do game. E no jogo, não lembro de nenhum lugar que parecesse uma horta, ou que também tivesse ligação com aquela casa ali. Então, o local dessa imagem é desconhecido. A terceira imagem nos mostra um dos moradores ordenhando uma vaca, e do lado dele, uma criança segurando o balde de leite. Será que esse da criança aparecendo aqui, eu tô vendo aqui, eu vi que já tem até uma... Eles têm uma origem, ele tem a origem das crianças. Tá, isso daqui eu vou ser sincero, eu não entendi quando eu vi esse título. Não sei se tem alguma a ver com essas crianças que estão aparecendo. Sei lá, que eu não lembro de nenhuma criança no jogo inteiro, a não ser o aquele... Acho que é Salazar, aquele baixinho, que se transforma naquele monstro lá doidão. Fora isso, sei lá, mas sei lá, enfim. Eu tô doido nesse jogo. Do lado esquerdo, mais ao fundo, temos um outro morador ajuntando o feno com o garfo. Temos também uma outra vaca, mais a fundo, e o cenário é parecido com a região da fazenda, o que é bem interessante. A quarta imagem nos mostra uma família à mesa. Dois adultos estão sentados e uma mulher está em pé. Provavelmente ele estava fazendo café, chá ou a refeição. Temos também mais uma criança que parece estar de pé à mesa e estendendo a mão para pegar algo no cesto que um dos homens sentado está segurando. Talvez uma fruta ou até mesmo um pão. Também dá pra ver que um senhor está tomando uma sopa ou algo do tipo. Em cima da mesa tem vários copos e a mulher parece estar segurando uma jarra com algo, o que pode significar um chá ou um café da tarde. Olhando mais atentamente ao cenário, vemos um relógio que parece marcar 2h15 da tarde, o que pode reforçar essa ideia. O cenário é algo muito conceitual da vila, então não tem como dizer com exatidão em qual casa da vila se passa essa reunião familiar. A quinta imagem nos mostra uma senhora sentada em uma cadeira que parece ser de balanço. Ela está numa sala com uma janela com o sol clareando, prateleiras, fotos e quadros nas paredes. E essa senhora claramente está acompanhada de uma criança. Quando você olha essa imagem automaticamente vê na sua cabeça uma neta e uma avó, o que pode ser reforçado pelos rolos de lã e par de agulhas de tricôr na cesta ao fundo e a avó parece estar mostrando algo para sua neta que curiosamente parece estar segurando uma caneta talvez? Mas enfim, para mim parece um momento entre uma neta e uma avó. Essa é uma das imagens mais bonitas e tristes daqui. Cara, está aparecendo muita criança que não apareceu no jogo praticamente. E seu trabalho colocando frutas ou vegetais em caixas provavelmente para vender em algum outro lugar. No fundo podemos ver o caminhão que reforça a ideia deles venderem seus frutos e claro temos duas crianças parece ser um menino e uma menina carregando o saco talvez de frutas e ao fundo vemos uma pessoa apontando para as crianças talvez colocarem o saco no caminhão enfim vocês repararam como crianças aparecem em quase todas as imagens até agora e algumas em pares inclusive pois bem seriam essas crianças gêmeas? Sétima imagem temos um dos moradores tocando um vinhãozinho para a criançada dá para imaginarmos uma cena muito bonita vemos que há uma mulher vendo pela varanda e duas crianças sentadas assistindo o violonista e ouvindo sua música mais duas crianças no cenário é possível ver uma mesa algumas garrafas e algumas coisas de cima ali do lado mas agora vem uma revelação sobre essa imagem que talvez você nunca percebeu antes com a imagem em HD dá para perceber que uma das crianças está sentada em uma pilha de troncos qual casa você acha que é essa que aparece nessa imagem? é a primeira casa qual é a única casa que tem uma escadinha para entrar uma varandinha uma pilha de troncos em frente ela mesmo a primeira casa da vila que chegamos que legal então sim meus amigos o senhor tocando o violão para a criançada é simplesmente o primeiro ganado que você matou caraca mano eu quero saber o que aconteceu com essas crianças porque no jogo todo eu não vi criança nenhuma será que esses ganados comeram ou será que elas foram infectadas e tiveram aquele efeito do gigante que ele falou naquele que eu cheguei a ver do caraca aquele ai caraca esqueci o nome agora do regenerator falando que colocaram as plagas num deles tanto que ele cresceu sei lá não sei de repente é uma doideira que eu estou pensando aqui sei lá ou não eu não quero imaginar que eles comeram as crianças pelo amor de Deus mas é uma hipótese sei lá de repente eles foram infectados com as plagas e já viraram adultos eu não vi nenhum uma criança no jogo pelo menos eu não estou lembrado agora eu ver um morador guiando um gado com uma carroça ali pode até parecer um jumentinho por causa das orelhinhas mas só se for um jumentinho bem gordo porque olha o corpo na verdade é um gado comum e o que parece orelhas na verdade são chifres ele provavelmente está carregando mantimentos para casa é possível ver três pessoas esperando mais à frente provavelmente a sua esposa e seus dois filhos que eu estou esperando na porta de casa casa essa a qual eu não consegui identificar mas reparando nela a única que consegue chegar perto do tamanho é a mansão do Bitores então pode ser uma representação conceitual de alguém indo da vila para a mansão do Bitores levando algo talvez a casinha à direita reforce essa ideia ou talvez não tenha nada a ver pois à esquerda nós temos uma área muito grande que parece com um lago mas vai saber como as pessoas ao fundo estão muito longe elas ficaram muito mal desenhadas eu criei uma teoria que talvez a pessoa maior pudesse ser o próprio Bitores porque repare que a pessoa é tão grande quanto a porta e parece estar usando sobretudo mas em compensação os dois mais pequenos parecem mesmo crianças mas isso é assunto para um outro vídeo até aqui nessa imagem nós temos o cotidiano dos moradores da vila antes de tudo acontecer temos adultos trabalhando crianças brincando se divertindo e ajudando enfim todos vivendo uma vida normal e pacata até a música aqui tem uma melodia bonita é melancólica mas bonita mas agora a música ganha um ar sombrio a nona imagem aparece e o clima de repente muda na imagem vemos um homem de preto e um homem sentado em frente à porta com o símbolo dos dois iluminados que fica na vila esse homem de preto está espalhando o sermão entre os moradores da vila que ali estão presentes esse homem é claro Lord Sadler é pessoa o senhor sentado é um careca e tem barba longa sem dúvidas é o Bitores Mendes o chefe do vilarejo ele que se deixou levar pelos ideais de Sadler e Salazar se tornando um adepto a seita dos iluminados provavelmente foi o Bitores que pregou a seita aos seus companheiros e mandou colocar o símbolo dos dois iluminados espalhado pelas portas e portões do vilarejo que vemos no game e nesse momento vemos que até a porta que vai para a igreja já está com o símbolo dos dois iluminados então nessa imagem a seita já havia chegado na vila nesse momento é provável que Bitores já tenha recebido o poder dos Las Plagas e agora ele e Sadler estão tentando convencer os moradores a receberem esse poder para virarem as suas marionetes agora falando da pequena multidão é possível ver que pelo menos um dos moradores está carregando uma picareta o que significa que alguns odeões já começaram a trabalhar nas minas do castelo do Salazar para tentar ressuscitar o Las Plagas talvez até mesmo a esse ponto já tenham feito nós temos que lembrar galera que eu estou analisando as imagens na ordem dos créditos finais talvez não seja necessariamente a ordem cronológica das imagens ah repare há mais duas crianças no meio da multidão é verdade a décima imagem representa o momento em que um dos moradores da vila recebe o poder dos Las Plagas que na verdade é um ovo de parasita vemos que duas pessoas que também parecem moradores da vila pelas roupas estão segurando um dos moradores para que ele receba a injeção esse que não parece estar lá por vontade própria e sim sendo forçado a isso e em pé temos o outro homem também com as roupas da vila ao qual está se preparando para executar o ritual preparando a seringa com a pequena plaga que em poucos instantes estaria dentro do organismo da pobre alma sentada naquela cadeira o ambiente aqui lembra muito o lugar onde o Leon levou essa mesma injeção os três homens que estavam participando do ritual provavelmente foram os trabalhadores das minas que foram infectados pelo ar e a essa altura já são ganados controlados pelo Sadler pois estão fazendo o que estão fazendo com um de seus companheiros mas aqui fica coisas no ar será que essa imagem representa que todos os moradores receberam injeção ou que apenas alguns deles receberam bom vamos avançar para a décima primeira imagem nessa imagem vemos uma senhora provavelmente começando a ser controlada pelo Las Plagas do lado temos uma criança em uma cadeira que provavelmente está morta e não há nada que indique sinais de que a criança foi agredida parece que ela simplesmente morreu sentada isso pode significar que talvez todos os moradores da vila receberam parasita até mesmo as criancinhas e elas não resistiram caraca 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 os sentimentos de uma pessoa durante essa transformação talvez o fato de ela segurar essa concha na única imagem que mostra uma criança morta pode significar algo muito mais sombrio agora na penúltima imagem vemos mais uma plaga tomando controle de um morador mais um ganado surgindo e ao fundo vemos que uma mulher está servindo a refeição com um olhar de preocupação para essa pessoa dá pra ver que também temos o senhor à mesa que parece também estar preocupado é claro eles estão desconfiados de que algo de errado está acontecendo com o seu familiar vemos que também tem uma criança que está em pé à mesa bem parecido com uma das imagens anteriores não sei dizer se são as mesmas pessoas mas eu diria que provavelmente sim será que essa imagem representa de que levando em consideração que todos receberam as rejeções que alguns se transformam primeiro do que outros bom eu não acho que seja isso porque parece que apenas essa pessoa está infectada e as pessoas de trás ao fundo parecem serem normais ou então será que essa imagem comprova que apenas algumas pessoas foram infectadas receberam a rejeção será que os que se transformaram como esse cara mataram toda a sua família talvez explicando o carrinho de corpos que vemos com o Leon na fazenda são perguntas que eu vou deixar no ar agora vamos para a última imagem mostrada nos créditos ela mostra uma plaga em estágio avançado saindo do corpo de um dos moradores pelo seu ombro direito esse que parece estar sorrindo assim como o da imagem anterior o que é bizarro e pode sugerir que eles são os mesmos aqui todos em volta dele parecem aterrorizados será que isso só reforça que nem todos foram infectados o que no caso a plaga gente eu estou surpreso assim porque eu sou o cara que é o seguinte quando acaba o jogo eu não fico vendo o crédito não fico vendo o nome não vejo nada eu vi que tinha as imagens mas eu não tive interesse de ver porque não sabia que ia ser tão importante assim como hoje mas eu estou impressionado por causa das imagens mais bonita e tal mas do jeito que começou mano sinistro cara só mais uma coisa desculpa se vocês estão ouvindo um bagulho de ventilador tá porque enfim só porque aqui está calor pode ser que não bom mas essa meus amigos foi a última imagem que nos foi dada pela Capcom imagens essas que contam a história desse triste povo que foram traídos pelo seu próprio líder Vitoris Mendes e tiveram suas vidas destruídas e que pagaram pela maldade e ganância de Sedler e Salazar uma história uma história intrigante não muita coisa em volta dele estão surpresos e a plaga para sair do corpo ela tem que estar em fase avançada então se algum morador tivesse recebido a plaga pelo menos um ganado normal ele seria e também nós vemos que essa imagem da senhora com a criança morta é mostrada antes dessa imagem que vemos uma criança viva uma imagem parece que as crianças receberam a injeção e morreram de algum jeito por causa do vírus e a outra mais à frente mostra a criança viva e o cara se transformando vocês conseguem entender mais ou menos o que quer dizer que ficam uns furos enfim que na verdade a última ordem cronológica seria essa imagem de uma cidadã comum que nem a trabalhadora das minas nem nada se transformando representando que todos se transformaram e uma criança morta representando que todas morreram ah galera pode deixar eu farei um vídeo especialmente falando sobre as crianças que esse com certeza foi o assunto que mais me intrigou vendo essas imagens pois você vê crianças em todas as imagens quase é verdade o que diabos aconteceu com elas? por que não vemos nenhum resquício delas na vila? eu tenho uma teoria bacana sobre isso que eu não vi ninguém falar mas deixa eu ir para um outro vídeo então se você quer uma continuação deixe seu like se inscreva no canal se você não for inscrito para receber os próximos vídeos como esse e deixe suas sugestões aqui embaixo de qual histórias você quer ver e etc e claro o mais legal eu adoraria ver o que você acha sobre essas teorias digite aqui nos comentários se você teve alguma ideia vendo essas imagens se você percebeu algo que eu não percebi se você acha que eu estou errado em algum ponto certo em outro pode comentar aí galera vamos discutir essas teorias se tem a vontade para fazer um vídeo em relação a isso se você tem alguma outra ideia e etc eu não vejo problema nenhum então galera Master falando aqui agradeço a todos que assistiram e é isso beleza? falou e é nóis isso aí Mythos Master reserva para vocês gostei demais dessa análise dele a respeito dos ganados na vila a origem dos ganados são os primeiros inimigos que o Linho enfrenta eu gostei demais porque esse jogo como eu falei foi um jogo que me marcou muito e eu não sou do tipo detetive embora esse jogo peça muito que você seja para poder descobrir certos enigmas mas por fora assim depois que acaba como eu falei para vocês eu não sou nesse estilo de ficar pesquisando o que aconteceu eu sou do estilo de jogar meter bala e passou zerou e acabou eu sou da antiga mas eu acho interessante quem sabe e tem paciência para fazer isso no meu caso mas assim eu achei muito legal essas imagens como eu falei é a primeira vez para mim que eu vejo essas imagens agora que eu estou vendo porque como eu falei eu nunca deixava passar eu acho que tinha como tirar não sei se da primeira vez tinha como tirar mas eu não ficava prestando atenção sei lá por isso que eu não estou lembrado quando eu vi aqui as imagens eu achei bonito até o traço dos desenhos e ao mesmo tempo como elas vão se encaixando uma com a outra e a teoria do cara aqui é bem show de bola galera muito obrigado por ter ficado comigo até aí eu espero que vocês tenham curtindo o react do Negão a respeito das origens desse canal que eu sei que muita gente está pedindo pra caramba não se preocupe que o próximo vídeo que eu postar provavelmente vai ser dessa origem das crianças como eu já falei para vocês já estou ciente que tem eu também fiquei intrigado depois que eu vi esse título eu falei pô mas não tem criança no Resident Evil e aí vendo essas imagens eu entendi o porquê que ele vai fazer essa teoria então estou doido para saber qual vai ser a teoria das crianças mas vocês aguardem por favor então é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos aguardem mais vídeos até a próxima e valeu eu vou ficando por aqui bochecha de nós tudo por que você se inscreveu nesse canal é porque o nego é gostoso é gostoso mesmo? Alexandre Mária e Heلي e e e e e